Neste aniversário, Laranjal Paulista está comemorando um novo ciclo, onde a educação é prioridade. Transmitir e incentivar o prazer por aprender, escrevendo mais uma página de sua história. Uma bela história, feita com sonhos e realizações, que fazem do laranjalense um povo que trabalha e constrói. Prefeitura de Laranjal Paulista. Você faz parte deste governo. Laranjal Paulista.